Mais 600 homens serão enviados neste fim de semana para compor o efetivo que atua na segurança do Estado da Bahia. No total serão 3.200 homens das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança agindo com o objetivo de manter um ambiente seguro e estável por conta da greve da Polícia Militar da Bahia. O pedido de atuação das tropas federais foi feito pelo governo do Estado.